E aí, ousados, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar de Itaúsa. Itaúsa é a melhor ação da Bolsa de Valores? Quanto vale Itaúsa? Até qual preço compensa comprar Itaúsa? Essa é uma das perguntas que eu recebo muito, é isso que vamos tentar falar no vídeo de hoje. Primeiro, eu peço que você se inscreva no canal, se inscreva, deixe seu like, mande esse vídeo para algum amigo, quem tem Itaúsa, se você tiver algum conhecido que tem ações da Itaúsa, mande esse vídeo para ele, porque é um vídeo muito interessante, vamos falar aqui até quanto compensa você ter ou não ter Itaúsa. Na minha visão, não é recomendação, não é nada, é a melhor ação da Bolsa de Valores. E até quanto vocês acham que ela vale? Até quanto? Porque às vezes sempre tem um preço teto aí para a gente pagar em ações de Itaú, Itaúsa, qualquer ação. E para isso, a Levante está abrindo a recomendação de Itaúsa. Aqui abaixo eu vou deixar um relatório completo falando sobre a empresa Itaúsa e falando até quanto compensa você ter Itaúsa. A partir desse valor, já não é tão atrativo assim, mas até esse valor que está escrito aqui no relatório, clica aqui abaixo para você baixar e você vai saber se vale a pena ou não vale a pena. O legal é que são aportes mensais e esse valor também pode mudar com o passar do tempo. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho também da empresa Itaúsa. Para você, faz sentido ter Itaúsa? Deixa aqui nos comentários também. Falando um pouquinho, o que está acontecendo com Itaúsa. O Ibovespa, nesse ano, teve uma queda de 13%. Hoje, atualmente, está com uma queda de 13%. Ele chegou a bater quase 120 mil pontos. Estamos hoje em 102 mil pontos. Já Itaúsa e o Itaú e os bancos, o setor bancário ainda não está voltando com tanta força. Como você vê, o setor varejo já até ultrapassou a queda. O setor bancário caiu muito, Itaúsa em especial caiu 25%. Geralmente, os bancos levam muito Ibovespa para cima e para baixo. A história é a mesma coisa. Porém, o que a gente não está conseguindo entender é como o Ibovespa já está recuperando e os bancos ainda não. Tem alguns fatores para isso. Primeiro, a forte concorrência. Você vê fintechs a todo vapor, os bancos digitais. E agora, até as próprias corretoras. Você vê o Banco BTG e a própria XP querendo entrar nessa briga com os bancos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Estão percebendo que serviços digitais é muito essencial nessa pandemia. A gente viu muito isso. Itaú, Bradesco, Santander reduziu o horário de funcionamento das agências. E até funcionários tendem a trabalhar mais em casa. Enfim, uma infinidade de coisas que eu acredito que no futuro os bancos vão ter que fechar. Como Itaúsa tem boa participação em Itaú, ela está sofrendo com isso. Não sei se você sabe, mas Itaúsa não é só Itaú. Ela tem o Pargates, ela tem Duratec, ela tem Itautec, entre outras. E agora, como Itaú adquiriu a XP, Itaúsa, se você fizer o Value Investing em Itaúsa, ela também teria uma parte considerável da XP em investimentos. Então, quando você investe em Itaúsa, você está investindo em um conglomerado de coisas. Outro ponto positivo para Itaúsa. Agora, essa demora que ela está voltando a subir, você pode olhar como um ponto negativo, porque afinal é, porque o Ibovespa já está subindo. Porém, é um ponto positivo para quem está começando a investir. Você vê muitos investidores entrando agora, a gente sempre fala, puta, qual a melhor ação aconteceu aqui? Você sempre vê diversos influencers, diversos analistas falando de Itaúsa. Então, é um ponto positivo para você. Porque quando uma ação sobe muito, você estaria pagando um preço alto por essa ação. Já Itaúsa, como ainda não subiu, ainda não performou o esperado e nem retomou as máximas de 2019 e do início de 2020, você pode estar comprando Itaúsa a um preço mais barato do que vale a empresa. É melhor você pagar um preço justo por uma boa ação do que um preço exagerado por ação ruim. Então, pense nisso. A ação top, como a de Itaúsa, vale a pena em diversos fatores. Até, às vezes, acima desses preços e tal de ação. Então, pense que é uma ótima pagadora de dividendos. O dividend yield dela hoje está em torno de 4,1%. É um bom dividend yield. Lógico que também teve um pouquinho aí da pandemia e tudo. Já vi Itaúsa pagar mais de dividend yield. Porém, 4,1% é um excelente dividend yield aí. Rende mais do que a própria Selic. Então, você deixando o dinheiro lá investido em Itaúsa, geralmente, é trimestral que pagam os seus dividendos. Então, a cada trimestre, você estaria recebendo dividendos de Itaúsa. Outros pontos interessantes de você ter Itaúsa em carteira são alta margem de segurança. Você vê, eu não acredito que Itaú ou Itaúsa pode quebrar. Então, a chance de você perder dinheiro num case como esse é realmente um pouco mais difícil. poder da marca Itaú, né? Então, Itaú, uma potência no Brasil. Não brinca serviço. Itaú não entra pra perder. Você vê, só contando um caso que eu sempre conto. O Itaú, que eu trabalhei 8 anos no Itaú. Nunca viu Itaú ter um probleminha com Nubank, Banco Inter, Bradesco. Você vai reunir no Itaú e ninguém fala disso. Agora, falou um pouquinho de investimento, você vê a XP incomodando Itaú. O que ele foi lá e fez? Fiz o maior trade da história. Comprou a XP há 3 anos atrás. Hoje já triplicou, quadruplicou esse investimento. E ele tem 49% da XP, a maior corretora aí do Brasil. Então, ele tá posicionado muito forte em XP Investimentos. Ele ainda pode aumentar a posição, viu? Tem uma cláusula aí no contrato que ele pode aumentar a sua posição em XP Investimentos. Então, Itaú, uma potência mundial. Itaú vai nessa onda aí. E, além disso, o que acontece com Itaú por longo prazo? É uma ação que paga bons dividendos, porém, como ela tá nessa baixa aí, ela pode se valorizar. Então, você vê, Itaú tem uma upside interessante que ela já chegou a bater R$14. Vamos supor que você tenha mil ações de Itaú. A R$10, você pode ganhar 40% aí numa alta significativa aí na bolsa se ela voltar à sua máxima que ela esteve em 2019. Então, é isso. Um videozinho um pouco falando um pouco da minha opinião e deixando também o relatório da nossa parceira Levante Investimento para vocês. Aproveitem. Deixem a sua opinião aqui nos comentários. Quem ainda não segue a gente, siga a gente. Se inscreva no canal, temos o nosso grupo Nutelender, onde temos notícias 24 horas. Todos os dias mandam notícias, vagas de emprego, empreendedorismo, notícias de livros e muito mais. Muito obrigado a todos. É só o começo e até uma próxima.